Fala pessoal, sou Henrique Master, você tá no canal Linka, nossa, fiquei sem voz, você tá no canal Linka Geral Games, isso é importante, vocês lembram o nome do meu canal, bom, é aqui ó, no Monte Chilliade, você vem aqui, aí acho que abre o menu, isso, abre o menu de Cleo, e escolhe que é Street Fighter, bem-vindo a Street Fighter, no Monte Chilliade, você está pronto? Sim, estou pronto, você precisa vencer 10 batalhas, primeiro round de 10, Ruri Art Convert Street Fighter 1.0, ah, é o nome do autor que fez o mod, cara, isso é importante também, dá uns crédito aí, eu não sei se esse estilo de luta é desse mod, se ele é do outro mod anterior que eu coloquei, do Batman, mas eu acho que não é não, porque o estilo de luta lembra Street Fighter mesmo, aí ó, praticamente eu não vou gravar as 10 luta, né? Ó, o cara virando uns mortais mais doidos, cara, eu nem tô fazendo nada. Ó, ainda chutei ele no chão. Essa tinta vermelha aparecendo aí, dá um problema. Qual é, cara? Nem tá fazendo nada, hein? Ó, você viu isso? Eu saio, ó, oh! Oh, haha! Lóg demais, ups! E sim, eu gravo GTA sem som, galera, não tem como não. O YouTube tá complicado. Vixe, daqui uns dias eu acho que vou ter que pagar para colocar vídeo no YouTube, eu não né, todo mundo que quiser gravar, ó, você viu que eles é esperto mesmo, quando eu cheguei perto eles viram mortal para trás, para mim não ficar pegando eles em sequência, por isso que parece, a dificuldade é até moderada, não é tão simples não, ó, se eu segurar para frente ele faz uma sequência diferente, eu não sabia não, na verdade não tem uma explicação dos comandos né cara, talvez tenha, mas eu não vi, também não posso dizer, olha, deu um, Roryug, ó, grande CD, opa, pega a carrechete, tem que ser no mano a mano né, bom, tá bom, vou mostrar aqui mais ou menos, o mod, vou deixar o nome dele no comentário fixado, mas não tem segredo não, você extrai ele, ah, tem aqui ó, um arquivo de leia, não, não tem nada a ver com o que tá no mod, tutorial se game force close, first open dish, ah, viu, tem um controle aqui, tem, não, ah, é só uma imagem, enfim, aqui tem a pasta do GTA, ó, pra você colar no GTA, mas se você for organizado igual eu, esses arquivos aqui, ó, é na pasta Cléo, e aqui eu tenho tudo organizado, ó, Cléo, você cola aqui, e o restante é dentro da pasta do GTA mesmo, normal, tá vendo, ó, Phyllis, é só colar aqui, depois entra no jogo, e faz igual eu fiz, que é vir no Montiliad e abrir o Cléo menu, vou tentar vencer esse cara, mas qual que é o tamanho do vídeo? Ah, é isso, é isso pessoal, valeu, falou, é nóis!